O grande Alício de Assunção. Páginas cotidianas, páginas cotidianas, com Dirce Becker Delvin. Agora nove para as oito, dezenove ponto quatro a temperatura, a gente podia mudar o nome para Cestou com Dirce, bom dia. Bom dia, Cestou com os ouvintes, bom dia Nicolas, bom dia Josué. E bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje vou falar do livro Freud, Cartas aos Filhos. Olhem só essa obra, que é constituída de correspondências que Freud escreveu para seus filhos no período de 1907 a 1939. E é interessante ver como Freud se relacionava afetuosamente com os filhos. Eu sempre tinha essa curiosidade, porque muitas vezes a gente bem sabe, uma pessoa pode escrever muitas teorias e talvez fazer diferente na sua vida pessoal, porque Freud sempre fala da importância do amor, do afeto e do cuidado. Só para relembrar, Freud viveu de 1856 a 1939, era um médico neurologista e foi ele quem trouxe um novo olhar para a saúde, para a saúde humana, mostrando que nós temos uma dimensão inconsciente, e que ela se manifesta junto com a nossa consciência. Para Freud, então, as experiências da nossa infância têm o poder de moldar o nosso mundo psíquico e deixando marcas que vão interferir na nossa vida adulta. É muito comum uma pessoa enfrentar um problema por anos, repetir algum comportamento sem entender por que ela faz isso, por que isso acontece, por que ela funciona dessa forma. Na verdade, bem possível, há questões ou há explicação, a origem desse comportamento, desse funcionamento ou desse sintoma, deve estar guardado no seu inconsciente. Mas, voltando ao livro que contém as cartas escritas para os filhos de Freud, ele tinha seis filhos e essas cartas são para cinco filhos, Matilde, Martinho, Oliver, Ernest e Sofia. Ele tem mais uma filha, a Ana, que era psicanalista, então, para ela, ele escreveu muitas cartas, cartas sobre trabalho, inclusive, tem uma outra obra que fala disso. Mas, ao ler os textos, percebe-se duas grandes preocupações que ele tinha como pai. A saúde dos filhos e as questões relacionadas a dinheiro. E o que chama a atenção é que Freud não se furtava de apoiar financeiramente seus filhos nos tempos em que, por exemplo, eles tinham questões com saúde, quando as despesas com tratamento de saúde superavam suas situações econômicas. E ele tinha, nas cartas, a gente percebe, um jeito muito delicado de ajudar para que os filhos não se sentissem constrangidos. Ele conseguia ajudar sem que eles ficassem se sentindo em dívida. Acho bonita essa delicadeza, porque muitas vezes a gente ajuda, mas acaba toda hora alfinetando essa pessoa de que a gente deu o dinheiro, de que a gente alcançou uma ajuda. Em várias cartas, ele mostra esse cuidado. Ajuda, mas não deixando o filho se sentindo em dívida, ou culpado, ou incomodado. E esse olhar do Freud não era apenas com questões materiais ou de saúde. Dava para ver que ele também ficava muito atento às questões emocionais dos seus filhos. E outra coisa que chama a atenção, e que eu pensei muito sobre isso, ele procurava escrever muitos detalhes sobre a sua família. Ele queria muito que os filhos ficassem a par das últimas notícias da família. E também pedia aos filhos para que eles o mantivessem informado. E eu fiquei pensando que, bem possível, essas cartas, Freud escrevia próprio punho. É muito curiosa a riqueza de detalhes. Nós hoje temos o WhatsApp, podemos gravar áudio, vídeo, temos infinitas possibilidades de comunicação. E eu percebo que muitas desavenças, incômodos e mal-estar acontecem por falta justamente de explicar detalhes. Muitas vezes, a gente explica detalhes para o outro, sobre coisas nossas, para o amigo, para o colega, enfim. Mas a gente, às vezes, não fala na própria casa. Detalhes sobre como acontecem coisas com a gente, uma situação da família. Então, Freud também nos ensina do quanto é importante manter a família informada. Todos, inclusive o filho mais novo. Deve saber o que está acontecendo. Muitas vezes, as coisas são ditas para os filhos mais velhos. E o novo, o mais novinho lá, é tido como... Em ela é o mais novo e ele precisa escutar só restos, pedaços, sobras. É bem possível, na vida adulta, ele vai ter suas questões quanto a isso. Então, são alguns pontos dessa obra, muito bonita mesmo, para quem não é psicólogo, psicanalista, de ver como Freud se relacionava. Sigmund Freud, cartas aos filhos. Não se esperaria menos do pai da psicanálise abordar também as questões da fala e com essa elegância de poder deixar de lado um pouco o narcisismo, o ego, para poder auxiliar sem depois cobrar esse preço de daqui a pouco dar uma alfinetada, de daqui a pouco jogar na cara ou falar alguma coisa que, no final das contas, é só o nosso ego falando. A gente ajuda porque a gente gosta, porque a gente quer, e não para depois poder falar alguma coisa. E para aí, porque a gente enxerga que o outro verdadeiramente precisa de ajuda. Sei que falou de cartas, quero fechar minha fala mandando um abraço para ouvintes. Nicolas, passei vergonha do caramba essa semana, porque eu vi que eu tinha recebido mensagens de ouvintes o ano passado e eu não tinha visto no mensageiro. Então, eu quero mandar um abraço para a Raquel Cristina de Arroio do Meio, para a Márcia Maria Kuhn, para a Juscelia Turra, para o Germano Lucas Kuntler, a lição de Lajado, para o Cláudio Souza da Costa e Rosiane Porto de Itaquari e para o Pedrinho Brandão de Fazenda Vila Nova. Muito obrigada a cada um de vocês por estarem sempre conosco nesse programa e nesse quadro. Obrigado a Dirce Becker Delvin, que participa conosco nas sextas-feiras e também nas terças. Márcio Stainer.